E o Elivelton, ele é reforço do Fluminense, ele é volante. Ele nasceu no interior de São Paulo, mas ele tem raízes no Piauí. Chegou agora recentemente, passou um tempão atuando no interior de São Paulo. Bom jogador, hein, esse Elivelton, que vem para reforçar o Fluminense. Está treinando, mas ele tem raízes no Piauí, por quê? Porque a mãe dele é de Massapê. Massapê, interior do Piauí, depois de Jaicóes, longe pra caramba. Ele chegou e disse que o sonho dele é morar no Piauí. Ficar ao lado da mãe, já que ele nunca morou no Piauí. Vamos conferir. Sim, tenho lá os familiares, né, como todos sabem, eu acho. Minha mãe é do Piauí, né, do Massapê. Eu vinha sempre aqui, nas minhas férias. Eu gosto muito, tenho um carinho muito enorme aqui no Piauí. Futuramente é pensar em vir morar no Piauí, de tanto que eu gostei e tal. É bom aqui, cara. Sempre vim almejando, conversando com a minha família pra gente vir um dia morar aqui. Agora, tô tendo uma grande oportunidade de concluir esse meu sonho de morar no Piauí. Quer dizer, eu nunca tinha jogado pro lado do Nordeste, sempre joguei em São Paulo. E assim, sempre onde eu passei fui vitorioso. Consegui alguns títulos, né, e aqui espero não ser diferente, né, que continue essa trajetória, esse caminho aí. Então, L. Velton, reforço do Fluminense. Agora, conexão com o Tiago Mello, já está comigo. Tiago, você vê aí os times se preparando. A arbitragem também já vai começar agora, a pré-temporada. E o regulamento daqueles com semifinal, né. Pô, é tão bom ter semifinal num estadual. Eu não gosto muito desse negócio do ponto corrido, não. Eu gosto é de semifinal, como era antigamente. E a transmissão da TV Cidade Verde, essa é que vai ser mais interessante ainda, né. Pra gente poder elevar esse nosso futebol, que tem o seu valor. Sempre teve, por que é que não tem? Por que é que não pode ter agora? Em todo o Estado, você tem TVs, emissoras, transmitindo os estaduais, por aí afora e tal. E aqui, não é diferente. Mas um ano de transmissão da TV e está confirmado no primeiro jogo, o Oeirense e River Direto, Direto Gerson Campos, pra todo o Piauí, Tiago. Que beleza, hein? É, é verdade. O futebol, ele mexe com os brilhos do torcedor, né. Não tem jeito. E o futebol Piauí, esse não é diferente. Só não gosta quem não torce, né. Só não gosta quem nunca foi ao Albertão, quem nunca foi ao Lindolfo Monteiro, quem não sentiu ali aquele prazer de estar num cenário, né, de um jogo de futebol. Até porque é raiz, né. É coisa nossa, rapaz. Tá na veia. É, eu tô aqui até hoje, meu amigo. Esse futebol, pra mim, é o melhor do mundo, o futebol do Piauí. Pois é, aí, diante das restrições, né, a Cidade Verde já fazia desde antes de negócio de pandemia, né. Mas se você tem alguma restrição, né, você não vai perder o campeonato piauiense de forma alguma, porque vai ter transmissão dos jogos aqui. E no Cidade Verde Esporte, você nunca perdeu, não vai perder agora esse ano também. Nenhum detalhe, os melhores lances, os gols, classificação, você não perde nada por aqui. Mas eu queria chamar a sua atenção para a partida de estreia, que é a nossa primeira transmissão. É dia 15, a partir das 3h45. Aonde, Everton Henrique? Oueiras, o pré-jogo começa às 3h45. É, primeira capital do Piauí. Quatro horas, a bola vai rolar. E eu estarei lá na Cidade Oueiras, ao vivo, direto daquela grama verdinha lá do Gerson Campos. É, você não vai perder, e você que tá em casa também não vai perder. Grande jogo de abertura, marcando a abertura do Campeonato Piauí. Só para finalizar, palavraseando, né, o rei do acesso, que você sabe, você falou ontem, quem é? Flávio Araújo. Flávio Araújo. Sabe o que ele disse? Ah. O Campeonato Piauiense de futebol, e é porque ele já rodou o Brasil todo. É o mais difícil do Brasil. Ele disse isso, viu? É o mais difícil do Brasil. Você já pensou? Por aí você tira, né, o nível de disputa, porque há campeonatos em que você já sabe que o título vai ficar entre três ou quatro. Aqui no estado do Piauí, não. Você vê, por exemplo, a situação do River, tá se preparando aqui pra voltar as cabeças, pra disputar como antigamente, né? Então, assim, é um nível de disputa, né, pouco visto em outras praças, em outros estados do Brasil. Só quem acompanha sabe, o Hebert sabe disso. É isso aí. Valeu, Thiago Mello. Um abraço, Hebert. Bom Jornal do Piauí. Até amanhã com a Cidade Verde Esporte. Muito obrigado, Hebert. Volta amanhã e você fica agora com o Jornal do Piauí.